Pronto, aqui vamos lá para a sequência aqui, veja bem, macaquinhos, aqui, olha lá, o shortzinho, o conjuntinho, vamos passar então, olha os históricos aqui, vamos lá, tá bom, não deixe de comprar, pegue uma peça de cada, faça a sua coleção. Fica aqui no aguardo então, da definição da sua coleção, seu pedido, tá bom?